Erros numa briga de trânsito que você nunca pode cometer. Xalão Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez, perito forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Hoje eu trouxe um vídeo de tanto vocês me pedirem lá no meu Instagram, Wesley Gimenez, underline, Kramaga Caveira, sobre Wesley, como que eu me defendo numa briga, porque o lugar pra ter confusão é no trânsito. Eu gravei um Reels lá no meu Instagram, mas tô trazendo esse vídeo aqui no YouTube pra gente analisar e eu poder te explicar muito mais de forma aprofundada, pra você aprender de uma vez por todas como ficar seguro no trânsito. Vamos assistir esse vídeo que eu trouxe pra vocês, em seguida eu volto pra explicar alguns detalhes importantíssimos pra sua segurança. Vou colocar o vídeo aqui na tela, mas vamos assistir junto. Bora nessa? Olha só essa água, dramatização. Romete, você não me viu aqui no trânsito não? Você não viu o que, irmão? Você é louco, tio. Tá achando o que, meu irmão? Em uma situação de trânsito, evite o combate, vai embora, não pare pra discutir. Agora, se o cenário for inevitável, não faça como um touro doido, que sai batendo de qualquer jeito, que você vai expor a perna e vai tomar uma queda. No cenário inevitável, mantenha a base, peixe o baixo, cara, não vem pra trás, bate seco, volta, sem sair igual um doido pra cima, senão você vai ser uma presa fácil. E vai ser uma presa fácil mesmo. Pessoal, uma coisa importante aqui, antes de analisar alguns detalhes. Isso é muito comum acontecer no trânsito. Porque você está nervoso, você está ali na fúria, ou o agressor pode estar na fúria tentando vir pra cima de você. Então, quando você entende os erros que você não pode cometer, fica muito mais fácil de você ficar seguro, vencer um combate quando foi inevitável. Vamos entender algumas coisas aqui desse vídeo que eu trouxe. Vamos entender o seguinte, olha só. Essa é uma situação muito comum. Eu vou tirar o áudio, tá? A galera está discutindo. Aqui, o cara desce do carro, encurtando. Olha lá, olha a expressão corporal que eu estou usando aqui, né, de estou discutindo. Lembre-se o seguinte, se você puder ir embora, vai embora sem arrumar confusão. Cara, tem muita gente morrendo aí no trânsito porque não tem paciência e inteligência emocional. Cara, o cara buzonou pra você e vai embora. Não vale a pena, você não tem nada a ganhar discutindo com outro cara. Não tem, vai embora, tá? Então, parar o carro pra discutir já é um problema. Descer, pior ainda. Mas vamos lá. Desceu, aconteceu, vamos lá. Aqui, olha só. Já acontece o empurrão. Aqui, o abdiel vem pra cima, dando um soco. Isso é muito comum. Você tá preocupado em dar um socão lá, ó. Deixa eu achar aqui o tempo, ó. O cara vai dar um soco, caminhando pra frente. Toda a tensão dele tá na tua cabeça, né? Tá na cabeça, aliás, do agressor. E aí, você expõe as pernas, pernas paralelas. Toma uma quedona. Você imagina batendo as costas aqui no concreto, no asfalto. E aí, o cara pisa na tua cabeça. E pisa mesmo, porque a situação de briga de rua, sem regra, é um caos. Então, eu entendo o seguinte. No cenário real, cara, vai embora. Não dá pra ir embora, fica dentro do carro. Não dá, tem que descer. Não sai igual um touro louco, né? Você tem que ter queixo baixo, alongar o braço, se proteger. Não sair pra cima do cara igual um retardado. Que o cara baixa, pega tua perna e te planta no chão. Lascou, né? Use, se for possível, o carro. Corra em volta do carro. Pega o seu bastão retrátil. Pega uma lâmina, talvez, se você porte. Use tudo que for necessário, antes aí das vias de fato. Mas, um alerta, mais uma vez. O lugar pra dar confusão é no trânsito, né? Você não conhece pessoas pacíficas, calmas, mas que quando tá no trânsito, parece que são transformadas. E o cara discute, buzina pra tudo, xinga. Eu conheço várias pessoas assim. Então, cuidado. Não entra numa discussão com alguém ali, que não tem inteligência emocional, talvez tá num péssimo dia e o cara tá agressivo. Não vale a pena. E pra você que ficou até aqui, eu quero te presentear o meu seminário 7 segredos pra dominar mente, corpo e defesa pessoal. Pra você aprender de verdade como viver muito mais seguro e confiante. Eu vou liberar de graça pra você que clicar no link que tá aí na descrição do vídeo. Te vejo aí no próximo. Caveira! 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 Caveira!